Música São João é santo, santo Padre Mães, nos filhos de Jardim, São Pedro é santo, santo Padre Mães, nos homens lá no Maralho, Santo Antônio é santo, santo de jovens, que também nos namorados, nos santos forstícios, por nós virados, o nosso santo foi. Música Música Santo Antônio é santo, santo de Lisboa, e também nos namorados, nos santos castiços, por nós virados, o nosso santo foi. Música 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 Música